Fala aí meus primos, tranquilo, Laonics aqui agora no banco do passageiro pra vocês Vou falar um pouco como é viajar aqui no banco de trás do Vessa Tá meu pai e minha mãe aí na frente O banco tá regulado pro meu pai e aquilo ali tá pra mim Ele só subiu isso aqui, o encosto E tá sujo rapaz Aí tem que botar pra lavar porque aqui onde eu moro é nordeste E eu acho que é no mundo todo que tá inverno, né? Aí ó, tá chuva agulhida Dentro tá limpinho aqui, só foi porque entra e sai, né? Sim, voltando Eu tenho 1,70 Vou falar como é viajar aqui no Nissan Vessa Olha o banco que eu falei pra vocês É esse banco aqui que não tem a maioria dos carros A maioria dos carros acaba aqui, aqui é um plástico Não tem, tá ligado? E aqui pra você encostar fica muito bom Aí eu vou falar do caixão de espaço Todo carro pra mim é recomendado andar só Tipo, duas pessoas atrás, né? Porque você anda mais esfogado Eu não sou marinho E ainda, ó, aqui não cabem mais duas pessoas Aí pronto Se for três pessoas grandinhas, fortinhas Aí fica meio apertadinho, né? Então eu acho que é ir todo carro Mas ó, eu tenho 1,70 Quase 1,80 Ó o pá de coisa que sobra Um pau, mole E aí você anda aliviado, né? Você anda com as pernas Olha, dá nem certo o cara Não de Toyota E tá laminha massa, né? Aí, disso aqui é mais elevado Como vocês podem ver Eu acho que é bom ou ruim pra coluna Dependendo Não tem capiceira no meio E eu acho massa assim com duas só Tem gente que prefere Eu acho mais bonito assim Tem um quebra-mola aí, rapaz Agora nasci Eu não gravei aqui não pra vocês Mas ó, aqui é o espaço interno É muito foda Aqui tem um porta-copo Eu optei por botar pelo Apoio de braço Deixa eu aproximar aí Aí pronto Vou gravar um vídeo Olha a estradinha Vou gravar um vídeo agora pela primeira vez Aqui atrás Viajando pra vocês Tem gente que gosta de vídeo assim Pegando a estrada, guri Olha aí, tá O que pulou o quebra-mola Olha ele aí Tem um quebra-mola rapaz Aqui agora Não sei se vocês lembram Tem um vídeo do ônibus Eu vou mostrar pra vocês Ó, o espaço é muito bom Eu tenho 1,70 Eu fico esticadaço de boa Deixa eu botar na wide Fico de boa Se eu tô encorchado aqui Se você for viajar Isso aqui não é arranhado Isso aqui foi só a película Que arrancou, véi Ô, pare Liga o alerta aí É em cima Ih, rapaz Vai, vai Vai devagar Porque pode vir carro Deixa ele É Ó, vou mostrar pra vocês agora Lembra daquela barreira Que eu gravei com o Onix É o Daily Vlog aí Ó, como tá Caindo tudo Eu gravei, ó Veio com o Onix aqui Olha lá em cima, rapaz Tá, fechou uma pista já Tá fazendo só uma Tá mandando pela contramão Pega a mão de lá já Aí Ó o campeãozinho automático O fundo é muito massa Tem Isso aqui é Isofix Eita, caiu a câmera Isofix ele tem Tem uns bancos perfurados Até atrás É muito bom esse couro, véi Ó Ó o quebramolinha Ó, é Desviatura Acho bonita a viatura Porque chama atenção Colorida Ó Eu vou comprar uma GoPro Pra gravar também Vídeo de moto Faz trilha Aí é o pique Essa aí é a visão De quem anda atrás Tem Coisa aqui Ali não tem Porta revista Né, ó Vitro elétrico Som Nossa letra cromada O mais foda Que eu acho desse carro É esse banco Pra ser bem sincero Pra você E o couro que é Perfurado Deixa eu focar aqui É até aqui Nas coxas É igual o banco da frente Ele não é perfurado Ele é furadinho Aí, ó Ó minha mãe falando Ó a chupa, rapaz Eu moro aqui Em União Branquinha Muricípio Maceió Eu moro em todo canto Aqui na Aqui é o quê? Na zona da mata Não sei se tem noção Agora eu vou fazer um vídeo Aqui pra você Pra quem gosta Da visão do ônibus E agora ficou Câmera, viu? Estamos indo pra União Vamos trocar sim Vamos trocar o óleo do carro Lá eu gravo pra vocês O quanto é que fica Tudo da revisãozinha Só trocar óleo A gente olha o que fala No manual Só precisa isso É, muito chupão Eu vou mostrar pra vocês Depois eu vou fazer um vídeo É... Quanto é que custa Pra manter o Nissan Vesta Vou falar Seguro IPVA Amarelinha Esses caras Toda que o carro vai ter que pagar Pra ter um carro desse É... Essas coisas Aí eu vou Gravar tudo pra vocês Depois Como é que a gente Quanto é que custa Pra manter um Vesta Então se inscreva no canal Se você gostar de vídeo assim Tem vários outros vídeos De viagem Isso aqui é tipo Um daily Atrás do carro Que ninguém Eu nunca nem vi um vídeo assim Só o Petrohead Que grava com Com o vô dele, né? Tô gravando com meu pai Aí pronto Tá tudo caindo As barreirinhas Mas a de lá Não sei se você lembra Com o Onix Pô Eu gravei Tava caindo Tá com um ano Já com um ano Aqui não Aqui não Porque eu tava E vê muito massa Nordestizão Brabo Ó, eu vou pegar aqui Aí segundo Tô indo trocar o óleo Resolvi vir atrás E quem dirige não Que eu queria fazer Um vídeo diferente assim Eu não sei se dá Pra colocar LEDzinho aqui Aí eu acho que dá Rapaz Se puder pra encaixar Ficaria massa Projetos futuros Na frente eu sei que dá Tipo o SW4 Com os caras Bota descendo assim Ali Fica top Ó O vídeozão A visão de quem viaja atrás Agora a visão 360 Pega essa Visão 360 Ali Tem luz ali em cima Também Tem PQP Do outro lado E o conforto É melhor do que o motorista Porque você não dirige Aqui você fica deitadinho Esse banco Você pode perceber Achou o fundo aqui Que ele é Fundozinho Isso é muito bom Dá um conforto E ele não é reto Ele é meio inclinadozinho Vocês podem ver Deixar a câmera reta Como ele é E ele é grande que só Ó Dá mais de dois palmos Pô é muito massa Ó Estamos passando aqui pela lajinha Agora União dos palmares Larginha Tá gelando que só Tá gelando aqui atrás Aí eu vou gravar pra vocês Ele é automático Né Aí vai melhorar Acho que o próximo vídeo Seja isso Agora vai ser Agora vai ser Três minutinhos Um minuto Bem rápido mesmo Eu ia postar No YouTube Shorts Tá ligado Mas Tipo assim É Muita gente não vê Eu prefiro deixar no canal Que fica melhor Na forma de vídeo Porque tem aqueles vídeos em pé E tem um vídeo deitado Primeira vez que eu vier aqui Muito massa Aqui é A quente de água é tudo Quando chove muito Então rápido Mas não choveu muito Ontem talvez tinha taça Hoje já choveu Fechou tudo o tempo Tudo branco Essa é a visão aí De quem viaja atrás Por isso não vê essa rapaz Friozinho bom Espaço interno Você que tem Acho que até você que tem Dove metro Fica super bom aqui Olha a câmera Descorregou Você fica super bom aqui Porque você não anda assim Retinho né Você anda de bolacha Aí o bom é viajar Sempre de duas pessoas Se você quer viajar Com o máximo de conforto É viajar duas pessoas Aí fica foda A visão massa aí Como é viajar Num banco de trás de um verso É isso aí Tem uma bolsa ali Fazer propaganda Então é isso rapaz Vou ficando por aqui Se você gostou do vídeo Se inscreva no canal Deixa o like E a gente se encontra No próximo vídeo Valeu